Alô mulheres de todo o Brasil, estamos aqui para convocar você para estar conosco na conferência Profetizando as Mulheres. Deus fez um chamado para você e o que você tem feito com esse chamado? É tempo de você mulher se despertar para o dom que Deus confiou a você. Existe uma nação te esperando, existe um povo à espera do teu posicionamento, de que você se levante e se posicione em Deus e assuma o teu chamado. Esse é o tempo, venha estar conosco nos dias 29, 30 e 31 de outubro. Ele acredita no Ministério da Mulher. E é!